Detox Produções, o número 1 da NETE. Ser chefe ou ser líder? Qual é a diferença entre um chefe e um líder? O chefe é aquele que, tendo um negócio próprio, ou tendo sido nomeado para um cargo de chefia, que a vida se impõe de um modo em que a maior parte das pessoas não gostam. De um modo em que não apela o humano, não apela seguidores. Muito pelo contrário. Cria mau clima, gere mal os recursos humanos que têm à sua disposição. O líder. O líder é aquela pessoa que, tomando posição em determinado cargo, quer seja de uma empresa sua, ou quer seja de algo público ou mesmo privado, consegue mobilizar as pessoas para trabalharem. Mobiliza as pessoas a trabalharem mais. Mobiliza as pessoas a se manterem unidas. Mobiliza as pessoas a seguirem-no, porque ele deixa ensinamentos. Porque ele, quando faz, ele quer que os outros aprendam para que o trabalho dê seguimento e as pessoas se lembrem de um mestre. De alguém que liderou pessoas, processos, trabalhos e deixa saudades. Mais do que as saudades de ver partir alguém assim, é o que nós conseguimos aprender, colocar nas nossas cabeças o motivo e a razão de termos tido uma pessoa que nos encidasse. Assim é em todo o mundo. Assim é em Angola. Muitos chefes, muitas pessoas são nomeadas para cargos executivos, para cargos no governo, para cargos no poder judiciário, para cargos da Assembleia Nacional, do poder legislativo. Essas pessoas, muitas vezes, não deixam saudades porque quem com eles trabalha, quem por eles foi governado, não sente que existia um líder, alguém que pegou, reuniu consensos, avançou processos e venceu lá à frente, mesmo que a vitória não seja do líder, é da equipa. O líder é aquele que não puxa os louros. O líder é aquele que diz, nós conseguimos fazer. Nós somos fortes. Nós vamos, se nos unirmos, nós vamos para a frente e vamos conseguir ter liberdade de pensamento, liberdade de atuação. Liberdade de progressão. Liberdade. Liberdade para crescer. Liberdade para abrir a cabeça e termos consciência da razão, do porquê, do como, de onde, para onde vamos e como vamos. Há determinados chefes no nosso país que não passam disso mesmo. Chefes. Mas cuja liderança nos deixa muito aquém daquilo que... Mas cujo comando, queria dizer, nos faz pensar que ficamos muito aquém da liderança. procura. Pense nisso. Boa noite, meu amado povo. O seu programa de eleição já está no ar. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a casa onde todos os problemas são resolvidos. Buscamos soluções e, felizmente, muitas vezes conseguimos ajudar. Quero agradecer a todos os que têm ajudado o senhor Sampaio Costa, que perdeu a sua motorizada numa unidade hospitalar. Perdeu, vírgula. Lhe foi roubada a motorizada e começou a passar por muitas necessidades e alguns cidadãos se condoeram com o sofrimento desse homem que estão a ver nas imagens e a sua família. E não tarda, vamos mostrar como a vida do senhor Costa e da sua família vai dar uma volta enorme e para melhor. Ou seja, muito melhor. É verdade. É que mesmo vivendo naquelas condições, só veio pedir ajuda quando o seu meio de transporte foi roubado. É um homem honrado. da forma como andava e disse ele aqui, magoava-se nos joelhos porque não tem joelheiras, mas ia trabalhar assim mesmo, encontrava pregos, cacos que o friam. Vejam a condição desse homem. Melhores dias virão. Aguarde, senhor Sampaio Costa, que o seu apelo foi ouvido. Em Angola há sim muita gente solidária. Não percam os próximos programas e vamos juntar essas pessoas que estão com vontade de ajudar e, como disse, unidos conseguimos. Pena, é que estes gestos são ultrapassados em números pelos casos de criminalidade que, infelizmente, temos que mostrar. Mostrar todos os dias. pelo menos uma pessoa clama por socorro. A semana passada calhou ao senhor António. Ele saiu de casa para conviver com amigos e familiares. Quando regressou encontrou um grupo de meliantes com katanas à porta da sua residência. Este homem de 44 anos foi ferido várias vezes com katanas, acabando por morrer. A reportagem é do Virgílio Fula e está agora no ar. O relógio marcava 18 horas e 27 minutos quando a equipa do programa Porta Voz dos Angolanos resolveu dar voz a uma família que perdeu seu ente querido de forma bárbara nas mãos de miliantes no distrito do Ojiarenda, município do Cazenga. A viúva do Malogrado conta ao pormenor a tragédia que vivenciou ao ver o marido todo ensanguentado deitado no chão. Quando eu saí para fora ele estava aqui deitado escortejado quando eu saí para pedir socorro ele já estava todo ele cheio de sangue já não reconhecia já não era mais ele ligamos para a polícia a polícia nem sequer apareceu o sangue do meu esposo ficou todo dia aqui desde as 23 horas até as 16 horas do dia seguinte o sangue ficou aqui. Tudo aconteceu precisamente na passada terça-feira por volta das 22 horas quando Toninho mais conhecido por Mantonas vinha com um sobrinho e um amigo de um convívio eles foram surpreendidos por cerca de 10 marginais com armas brancas que empurraram o portão e eles não resistiram ao embate à reação dos marginais simplesmente eles correram e ao chegarem precisamente neste local onde me encontro Toninho foi surpreendido pelos marginais e começaram a esquartejá-lo sem dor e sem piedade já o sobrinho no teto observava com muita dor o tio a ser esquartejado passa a redundância este alençou com muito sangue que prova vividamente que neste dia aqui foi uma verdadeira carneficina até levarem Toninho para o hospital que infelizmente no dia seguinte acabou por sucumbir segundo a população neste bairro pelo menos a palavra tranquilidade nem sonhar o sobrinho que presenciou a tamanha atrocidade conta como foram os últimos minutos de vida de António antes de partir da com a katana bate no portão depois os outros vem e bica o portão como um portão fechado assim com uma pequena botija atrás do portão de cá na botija com a circulação correram correram o falecido acho que não conseguiu abrir a porta só sim a dar com a katana dos braços ele ficou a se defender ficou a se defender quando olho vejo a lhe dar com a katana dos braços abrem todo o portão só gritava vamos embora vamos embora o outro não quis deixar sempre a dar com a katana sempre a dar com a katana eu pensei que ele era o único que estava no chão outros membros da família reclamaram o posicionamento da polícia local eu como irmão mãe velha eu como irmão mãe velha eu como irmão mãe velha inclusivemente há casas aqui nesse meio há casas nesse meio que as portas estão fechadas que os marginais dormem e as próprias polícias têm conhecimento disso e como se não bastasse no dia seguinte os mesmos marginais regressaram e fizeram mais uma vez das suas ou vieram fizeram mais uma outra confusão só daí que a polícia teve o prazer de vir António deixa viúva e quatro filhos eles não respeitam as casas dos cidadãos eles querem ver sangue eles matam eles não têm pena essa gente mata por um telemóvel e se o telemóvel ainda for barato te matam mais rapidamente por cem quanzas por cinquenta quanzas por nada mesmo só eles saem vamos bondar três hoje a queixa foi apresentada à polícia o irmão mais velho do Mantona descansa em paz está desfeito porque diz nós apresentamos queixa mas até agora não há movimentação da polícia e faz até uma acusação há casas lá abandonadas onde os miliantes dormem e segundo o senhor segundo o senhor irmão do Tony do falecido Tony eles os polícias têm conhecimento eu não acredito honestamente eu não acredito não acho que não se isso for verdade se o SIC se o o o o o a área de inspeção da polícia do comando eh 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 nacional da polícia se der conta disso e for investigar o caso quer dizer não é possível que bandidos estejam a conviver ali e também os vizinhos ninguém diga nada afinal quantos são eles e quantos sois vós quantos sois vós aí a volta no hoje ainda estava precisado apitos nós vamos falar dos apitos atenção brigadas populares de vigilância temos que nos vigiar e tomarmos contas conta de nós nós temos de tomar conta de nós estamos por nós por nós se nós não começarmos a fazer alguma coisa por nós se nós não avisarmos um e outro e vamos nos unir e isso e aquilo e eles não sentirem sentirem que o povo de um bairro o povo de um município está absolutamente cansado de tudo e começa a ter um contato maior com a polícia começa a sair um quando está a gritar sai todo sai todo o mundo para espantá-los ou isso ou uma supinha um caldo para o óbito e quando pensamos que já ouvimos tudo que já ouvimos e sabemos de tudo que já lamentamos e choramos de tudo ainda vemos mais casos de criminalidade e cabe agora a vez de falarmos da Petrangol os residentes daquele bairro reclamam da falta de policiamento na zona os grupos rivais fazem das ruas palcos para lutas sangrentas as pessoas que têm que sair de casa às 5 da manhã são quase sempre assaltadas esses miúdos drogam-se nas ruas imponhem a sua força e querer e mais usam casas abandonadas para dividir os produtos saqueados vejamos a segunda parte da reportagem no ar ainda no mesmo bairro da Petrangol mais concretamente nos imbondeiros a população reclama dos constantes assaltos com recurso a armas de fogo e branca protagonizados por dois grupos rivais muito conhecidos como os caravanas bandido tem bandido tem bandido tem muito bandido estas moradoras que não pudemos revelar suas identidades já foram vítimas das mãos dos marginais e falaram do fraco policiamento na zona os minhas que vieram invadir aqui e matar o nosso vizinho vivem mesmo aqui próximo da escola do batinu a catena tem mais de um metro a senhora já foi vítima? já, já foi eu estava no quintal e tinha muita criança no quintal não há segurança nesse bairro nesse bairro não há segurança quando a luta você se preocupa em ligar na polícia a polícia chega tarde enquanto a luta já acabou com os moradores percorremos por alguns pontos críticos onde na calada da noite os delinquentes fazem das suas e ouvimos relatos de travar o fôlego estamos aqui neste preciso momento num beco onde os moradores dizem que é uma zona muito crítica meu senhor aqui é uma residência abandonada onde os marginais têm feito digamos o seu quartel general fala comigo muito rapidamente aqui mesmo quer dizer o dono até não sei se vive onde quer dizer nos meteram muros aqui estamos a casa abandonada é terreno quer dizer nos meteram aqui o terreno para guardar quer dizer os marginais fazem o assar por não sei se é qualquer sitio venham aqui se esconder as coisas é um dos cura que eles entram com ele e aqui ao virar mais atrás tem mais aqui o muro é baixo ele vem pulam quer dizer se nós se acertar vamos encontrar o instrumento deles que elas lutem estamos precisamente numa zona considerada silêncio pessoal numa zona considerada crítica esta casa abandonada segundo os moradores tem sido o refúgio dos marginais e claro eles têm feito digamos o seu lugar para também realizar as suas ações quer dizer aqui a tranquilidade não existe mesmo não existe quer dizer a polícia pode vir só passam na rua aqui nos becos quando eles se escondem pulam por aqui e nós mesmo não dormimos levantar vou pedir ao nosso repórter de imagem Gilson Garcia cuidado cuidado não se machuque mas ao fundo como podem ver não há segurança nenhuma como podem ver este é um beco no caso crítico onde aqui não há segundo a população não há patrulhamento como podem ver é uma zona completamente às escuras por via das dúvidas deslocámonos até a décima esquadra da polícia da Petrangol onde recebemos a confirmação que a situação já é do domínio do SIC que tudo está a fazer para repor a legalidade na área segundo a população os marginais armados muitas vezes saem por este beco e dirigem-se precisamente até a este parque onde eles fumam estuprofaciente e começam por arquitetar as suas ações as imagens são de Gilson Garcia a produção é de Aldemiro Durão a partir do bairro do Imbondeiro onde os bandidos fazem das suas eu sou Virgílio Fula o repórter da nação o primeiro comentário é saímos do hoje ainda fomos para Petrangolo e a reclamação é a mesma existem sítios localizados onde esses bandidos se reúnem a tão polícia a polícia é avisada pelos cidadãos mas eu vou colocar a questão da seguinte forma a polícia tem que ir em boa não estão a tequetar estão a tequetar é tequetar também não sabe o que é tequetar tem medo eu só pode não é possível que aquela casa não tenha dono não é possível que a administração não se junte aos seus cidadãos com a polícia e destrua os locais onde eles estão porque se tem dono aquilo o dono tem de se responsabilizar pela casa onde os bandidos vão mesmo que ele não queira você termina a obra ou vem morar aqui alguém mas a casa não pode ficar abandonada os moradores aquele beco escuro que o Virgílio mostrou que o repórter de imagem estava com o Virgílio mostrou é mal vizinhos vocês mesmo peguem umas lâmpadas nos vossos quintais apontem para o beco eles vão partir as lâmpadas vão fazer qualquer coisa porque eles é que mandam fumam o seu pica cheiram jupam gasolina e o povo é que paga nós é que pagamos somos assaltados mortos 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 todos os dias chega chega acidente na avenida de Talatona o Virgílio Fula está no local e vai nos fazer um relato desse acidente que pelos vistos Virgílio envolve duas viaturas e uma motorizada a minha pergunta boa noite parceiro há vítimas mortais ou feridos boa noite Salve Gonçalves boa noite Salve Gonçalves respondo-lhe indireto a partir da avenida de Talatona precisamente aqui no local onde me encontro há instantes aconteceu um acidente grave que envolveu esta viatura de marca Land Cruiser e a outra do outro lado esquerdo de marca Hyundai que não tivemos aqui não houve vítimas mortais por sorte uma das senhoras que estava a bordo desta viatura IDES cor preta só não perdeu a vida por sorte foi por um milagre segundo testemunhas que falaram-nos em off uma das vítimas também que sofreu é o proprietário desta motorizada a quem vamos tentar ouvir meu caro boa noite em direto para o programa Fala Angola fala comigo companheiro como é que tudo aconteceu nós vimos daqui o que é que aconteceu eu estava atrás dessa viatura um senhor um senhor de uma viatura e a um renom e a vinha daqui então entra o senhor esquiva esquiva o renom então vem contra contra essa viatura o acidente do caso foi foi por causa do renom esse aqui tem câmera então obre imprudência ok ok isso que aconteceu é associada digamos ao chefe de velocidade sim sem vinha vamos tentar ouvir vamos tentar ouvir aqui uma das sobreviventes deste acidente Sra. Gonçalves este é o estado que se encontra a viatura de marca I10 cor prata como pode-se ver uma das senhoras que esteve a bordo desta viatura é uma senhora de altura de uma altura média e segundo depoimento das pessoas aqui próximas a senhora saiu daqui viva por sorte e já foi levada também para uma unidade hospitalar mais próxima como podem ver pessoas aqui preocupadas temos os nossos efetivos da polícia nacional a polícia de trânsito a manterem a ordem no local por formas a evitar mas com estrangimentos na via e também para facilitar o tráfego neste ponto dizer que neste local onde me encontro tem sido recorrente tem sido recorrente acidentes aconteceram neste local e muitos dos casos apontados um dos fatores que estão na base destes acidentes tem a ver com o excesso de velocidade e a imprudência por parte dos automobilistas neste instante vamos vendo as pessoas digamos constrangidas pessoas admiradas com este acidente que não que não que não vitimou infelizmente não vitimou não tivemos vítimas mortais por sorte há quem mesmo disse um instante que esteve aqui um instante o anjo da guarda que protegeu a proprietária desta viatura I10 cor preta como podem ver completamente danificada Sr. Gonçalves este é o retrato que se vive aqui na avenida de Talatona onde nós vamos mostrar o momento as imagens o momento das pessoas Virgílio estás a ouvir-me? acho assim Sr. Gonçalves a explicação do jovem está a ouvir-me está a ouvir-me da motorizada não foi muito clara que carro é qual dos carros é que terá evitado o Renault e foi colidir com o outro o cinzento ou o preto qual deles é que na verdade esquivou o carro que vinha no outro sentido e acabou por bater foi o cinzento o jipe ou foi o pequenino o preto Sr. Gonçalves segundo 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 o que o senhor disse em uma das testemunhas o senhor o proprietário da motorizada diz que foi uma uma carrinha Iveco segundo ele foi uma carrinha Iveco que foi houve uma certa imprudência por parte desta desta carrinha que travou de repente e culminou neste acidente fatal e só não houve consequências mais catastróficas em termos de danos humanos porque enfim foi a sorte foi a sorte não foi o dia destas forças vamos vendo aqui mais imagens desta viatura desta viatura de marca Kia com o para-choque de trás também danificado este acionário este acionário que se vê como pode se ver nas imagens esta viatura também foi uma foi uma das vítimas passa a expressão foi uma das viaturas também pronto os proprietários o proprietário da viatura o condutor os sobreviventes as pessoas que estiveram a bordo desta viatura saíram ilesas sem grandes constrangimentos Sala Gonçalves para já vamos tentar manter uma conversa em off com os efetivos da Polícia Nacional e a Polícia de Trânsito que vão nos pôr a par em relação aos danos em termos de danos materiais as próprias despesas das viaturas e dos próprios proprietários para já vamos aqui colocar digamos assim vamos colocar algumas reticências neste cenário triste que se vive aqui na avenida de Telatona neste acidente trágico que por sorte não houve vítimas mortal de volta para os estúdios do Falangola com as imagens de Carlos Raimundo a produção é de Augusto Alexi neste local eu sou o Virgílio Fula o repórter da nação boa noite até amanhã se Deus quiser até amanhã parceiro até amanhã não foi não foi exatamente um acidente fatal como disse o Virgílio Fula foi um acidente aparatoso envolveu três viaturas uma motorizada e tudo porque uma carrinha que ia passar e um dos carros tentou passar tentou esquivar aquela viatura e foi de encontro a uma e essa a outra provocando aquele acidente bom é que não tenha morrido ninguém isso das despesas e tudo mais que o Virgílio também fez referência aqui a polícia normalmente faz a avaliação depois de tudo o que tiver de ser esgotado relativamente ao acidente boa sorte a todos e ainda bem que ninguém teve morte nesse acidente o nosso programa está com Angola no combate à criminalidade vamos continuar a discutir e a dar ideias que possam ajudar o país a acabar com este gravíssimo problema nossa pergunta do dia a que se deve um número elevado de criminalidade violenta no nosso país aguardo pelo seu comentário no nosso facebook informação tv zimbo conforme está escrito aí no seu televisor bom nós vamos para um breve intervalo é isso eu comando vamos para um brevíssimo intervalo não antes sem lhe dizer o que ainda podemos trazer hoje mulher acusa marido de a ter abandonado com oito filhos e ainda Luís Batista Totala foi brutalmente assassinado na sua residência suspeita-se que tenha sido por vingança nós voltamos daqui a instantes até já antes logo a seguir às 19 horas no nosso programa da covid-19 vamos ter inclusive o direto do centro de imprensa Aníbal de Melo onde vamos falar sobre os números os casos os números casos do dia de hoje os casos suspetos e outras coisas mais ok os grandes campeonatos de futebol já terminaram a Champions League está no fim afinal joga-se neste fim de semana mas curiosamente a nova época de futebol já está em preparação por isso agora é a altura certa para aderir a DSTV com a mais recente oferta totalmente a pensar em si tenha o melhor futebol do mundo com a DSTV compre o descodificador DSTV HD por 17.900 coisas e ganhe uma subscrição mensal do pacote DSTV grande para acompanhar as suas ligas de futebol preferidas La Liga Premier League Serie A Champions Liga Holandesa Turca e muitos outros campeonatos outras ligas para já eu gostava de deixar um desafio a DSTV lembram-se nós falámos do Sr. Costa a bocado quando nós passamos a reportagem na terça-feira nós não nos demos conta que não sei se repararam nós nos demos conta que eles não têm um televisor aquela família e nem sequer uma parabólicazinha para poderem ver um descodificadorzinho para poderem ver o Falangola será que a DSTV não faria o carinho de oferecer um descodificador e algum tempo de subscrição a família de Sr. Costa para eles poderem ver o Falangola é um pedido do Falangola a DSTV vai lá nós vamos ficar muito felizes se isso acontecer o Hospital Provincial do Namib está sobre fortes medidas de segurança depois da detenção do foragido da polícia o conhecido criminoso Putupé que foi recentemente condenado pelo Tribunal da comarca do Namib a 23 anos de prisão a polícia deteve também dois familiares do mesmo que ajudaram a esconder-se durante os 40 dias que esteve foragido a reportagem é do Gilungo Amiguel Alô Namib está no ar o Hospital Provincial Golakimbanta na província do Namib sempre fortes medidas de segurança no interior está internado o temido Putupé foi uma operação bastante complexa e difícil depois de ter fugido da cadeia em julho último o homem mais procurado do Namib finalmente foi detido no bairro Valodia depois de ter protagonizado mais um assalto num estabelecimento comercial isto por volta das 17 horas aproximadamente num trabalho aturado já que neste dia por volta das duas horas o Putupé havia protagonizado mais um crime de roubo num dos armazéns localizado no referido bairro então em função deste roubo as forças do Ministério do Interior não baixaram a guarda desde as duas horas foram perseguindo o foragido neste caso o Putupé até que veio a culminar com a sua detenção por volta das 17 horas no mesmo bairro onde se encontrava numa de rolote na companhia dos seus amigos seus comparsas a consumirem algumas bebidas para o SIC Namib durante os 40 dias foragido o mesmo teve cobertura de alguns familiares temos dois detidos dos seus parentes que lhe possibilitavam digamos que ele tivesse ao longo desses dias a sua mobilidade facilitada a nível do município de Moçantes quanto ao estado clínico receberam instruções concretas de sua excelência seu delegado e comandante provincial da Polícia Nacional o comissário Alberto Sebastião Mendes Limão de que para esta operação concreta devíamos evitar ao máximo que houvesse a perda de vidas humanas tanto da parte do Portupé como da parte dos nossos efetivos dali que no dia que tudo aconteceu o Portupé foi alvejado num dos membros um superior e outro inferior que possibilitou digamos a sua detenção ele encontra-se bem recebeu os primeiros cuidados tão logo isso se deu e está a recuperar satisfatoriamente no hospital provincial de Moçantes de Mgola Kimbata Portupé foi condenado recentemente pelo tribunal da comarca do Namib a uma pena de 23 anos de prisão por práticas de crimes de roubo violação de menores e furtos qualificados os tribunos Bom Portupé está no hospital oxalá melhor para cumprir a sua pena por tantos crimes que cometeu quanto a família acobertaram um homem condenado e esses dois parentes depois a polícia ou o ministério público vai se encarregar de dizer que medida de educação eles terão se vão ser julgados por algum motivo que diga a lei e enfim agora quanto as pessoas que bebiam com ele na Rolote Rolote os jovens que bebiam com ele sentem-se bem ele é que pagava ninguém fez uma denúncia porque ele se estava em casa de parentes eu julguei que ele estava em casa dos parentes e não saía de lá afinal ele saía e bebia na rua e o problema é que vocês não não imaginam vocês mesmo conviveram com ele não tem a mínima noção que ele podia tirar a vida de cada um de vocês assim nas calmas porque para ele é coisa normal quer me parecer sinceramente oxalá ele cumpra aquilo que a lei estipulou mas se ele consegue voltar a fugir vai ser como Michael Scholl o protagonista da série Prison Break não é? já está puto pé oxalá melhor e oxalá possas na cadeia pensar em tudo tudo absolutamente tudo o que fez o que tu fizeste puto pé o que tu fizeste e que isso te transforme num homem diferente oxalá recebemos a reclamação de uma telespectadora repórter que estava dentro de um táxi que saía do Zango em direção aos congoleses o primeiro problema que registou foi o excesso de passageiros na viatura não se respeitou a medida de distanciamento recomendada também segundo essa mesma pessoa reclamou das linhas curtas e neste percurso eles chegaram a pagar mil quanzas e por último a falta de respeito que o cobrador com que o cobrador se dirigiu aos seus clientes vamos ver esse vídeo denúncia a vossa atenção a vossa e a vossa a vossa a vossa mas moço você não faz puxa mas moço não isso que estás a fazer também é demais é dá pra ouvir contigo desde o desde o desvio do Zango eu vou gastar mil quantas só num táxi pra chegar até nos congolenses até fazer assim linhas curtas moço não precisa ser assim não não é opção tens opção sim não precisa ser assim porque a pessoa que você também está ali tirando o dinheiro também está aí lutar como você está lutar aqui no táxi não precisa cobrar assim não é para o carro moço linhas curtas mesmo assim você quer fazer certo assim tá bom tipo não tem família que apanha táxi todo já família não de carro não faço táxi esse hoje também paga táxi tá errado moço tá muito errado tá muito errado infelizmente a moça que fez a reclamação e fez muito bem não retirou a matrícula para que nós pudéssemos ou ela mesmo podia ir fazer uma denúncia para a polícia 3 3 se estiverem nessas condições filmem mesmo embarradamente se tiverem que reclamar reclamem mesmo se ele disser se você quiser sair sai sai mesmo do táxi mas pede o dinheiro de volta e filma vou mandar para a polícia mande para a polícia atenção não tarda muito provavelmente amanhã nós vamos passar uma história de um administrador adjunto de um dos municípios de Luanda que foi apanhado pela IGAI a inspeção geral do estado a vender terreiros vai mamar daqui a instantes um jovem pai de cinco filhos foi assassinado por miliantes que deixaram a seguinte mensagem no local do crime o fujão nunca vence e vencedor nunca fos será que foi premeditado é o que vamos saber a seguir a este curto intervalo até já povo angolano e que estamos de volta sempre avisando tenha cuidado consigo tenha cuidado com aquilo que faz por onde anda que horas anda até porque hoje em dia há alguns bairros que têm recolher obrigatório malandros a clínica naturmed está sempre a pensar em si quando se trata de cuidar da saúde todos nós queremos o que há de melhor no mercado pensando nisso a naturmed idealizou o maior centro de medicina natural de luanda com a mais alta tecnologia e equipamento equipamentos melhor com profissionais capacitados o resultado não podia ser diferente sucesso na área da medicina convencional onde oferecem os seguintes serviços clínica geral pediatria ginecologia e obstetricia e cardiologia e também na área de naturopatia onde o tratamento engloba a nutrição a fitoterapia ou tratamento com plantas naturais e a colomoterapia ou desintoxicação o centro tem duas farmácias internas uma com produtos naturais e outra com produtos convencionais vá confira que depois queremos o seu depoimento aqui no Falangola naturmed a solução para o seu problema de saúde nós vamos para o nosso vamos agora responder a alguns dos nossos telespectadores que responderam a nossa pergunta do dia e muito rapidamente a que se deve o número elevado de criminalidade violenta no nosso país é a nossa pergunta do dia vamos ler algumas respostas Basílio José o que está na base desses crimes é a falta de condições sociais Jaime Vilinga são várias razões mas muitas delas prendem-se com questões económicas Feliciano Daniel falta de políticas de inserção dos jovens na sociedade o tempo corre não há mais tempo há um bocadinho intervalo até já Maria Munguamba companheira boa noite Olá boa noite companheira tudo bem? sempre de deixar toda a gente bem disposta o que é que nos trazes como destaques do jornal às 20 horas? Boa noite assim caro telespectador os destaques do jornal da Zimbo de hoje mais de mil efetivos da polícia nacional começaram hoje a ser testados da covid-19 no primeiro dia de testagem massiva que decorre na escola prática da polícia aqui em Luanda a província de Benguela passa a partir de hoje a fazer testes definitivos de covid-19 trata-se do segundo laboratório de exames a Sonae anunciou que formalizou um contrato de compra e venda com o BPI para comprar 7,38% da noz fora de portas um barco que transportava dezenas de imigrantes com destino à Europa não fragou no Mediterrâneo ao largo da Líbia pelo menos 45 pessoas morreram afogadas ou estão desaparecidas do desporto a Associação Nacional dos Futebolistas Angolanos vai realizar no próximo sábado a sua Assembleia Geral companheiro estas e outras matérias estão a ser criterosamente preparadas para ver as 20 no Jornal da Zinho com a apresentação da jornalista Tatiana Reis boa noite e até amanhã até amanhã amanhã sexta-feira é Deus já quinta mini não é fim de semana mini é isso que dizem não é sim começamos fim de semana até amanhã até amanhã acabou acabou o programa amanhã sexta-feira temos o último da semana mandem as vossas mensagens para o nosso correio eletrónico fala comigo arroba tvzimbo ponto com para o nosso whatsapp que é informação tvzimbo e para o nosso whatsapp eu disse aqui da facebook 92222 5928 vai um abraço hoje para o joão da cruz e para o joão famoso por mais um aniversário muitas felicidades espero por si amanhã no mesmo horário e queria dizer-lhe o seguinte não desista mesmo que lhe digam que você não vai conseguir não desista mesmo que lhe digam que você não tem capacidade de fazer não desista se você quer fazer vai conseguir empreender ter um bom emprego estudar enfim esforce-se para conseguir aquilo aquilo que é o seu propósito viva com honra e vem paz um cheio coração